Eu estava no sul, essa carta querida, com muitas felicidades, com muitos anos de vida. Eu estava no sul, essa carta querida, com muitas felicidades, com muitos anos de vida. Chegou a hora de apagar a amelinha, vamos lá, parabéns, 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 é o seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu não sei, é o seu aniversário. O meu Deus aqui é passado demais, e os anjos de amém, parabéns, parabéns, eu não sei, é o seu aniversário. Parabéns, parabéns, eu sou aniversário. Vamos, Maria! 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 Vamos... Meu Deus! É para que eu não tô no marido vazio Isso aqui tá parecendo Na casa da bandida Eu tô com o daquilo a morte Aqui tudo, tudo, tudo Você não tem força nega Para que eu não vá se batar Eu não vá se batar Ele chegou aí, gente Coloca na sua batomaria Oh, Maria, oh, Maria Eu vou parar a vida Foi nessa turma É de noite, é de dia Chega, para, chega Para, chega, para, chega Para, chega, para, chega Para, chega, para, no fórum Aí, volta Eu não vá se batar Eu não vá se batar Eu não vá se batar Eu não vá se batar